Preparados para descolar? Apertem os cintos de segurança e venham conhecer a minha retina quando viajo de avião. A primeira coisa que faço é tratar dos meus dentes e começo por escová-los e de seguida aplico o meu Invisalign, que é o meu aparelho. Quando viajo, a minha maior preocupação é manter a minha pele limpa e bem hidratada, visto que ela tem tendência a ficar bem seca, principalmente dentro do avião. Para evitar essa situação, começo por usar o açúcar esfoliante de Kivid Aloreal, que tem uma ação purificante, o que me ajuda a remover pontos negros e impurezas da pele. Termino a esfoliação passando água morna por todo o rosto e de seguida aplico um sérum reafirmante para dar um bústio de hidratação ao meu rosto. Outro produto que tenho andado a utilizar e a adorar é este creme de olhos. Era algo que eu antes não aplicava e desde que uso, sinto que as minhas olheiras estão mais hidratadas e menos notórias. Por fim, para terminar toda esta hidratação, aplico o meu creme diário de aloe vera da L'Oreal, que tem um efeito calmante e deixa a minha pele super suave e hidratada por horas. Se vocês adoram dormir no avião tal como eu e não gostam de ficar com o cabelo com jeitos estranhos, a melhor dica que eu vos posso dar é vocês ondularem o vosso cabelo antes de saírem de casa. Não só assim ficam com o cabelo on point assim que saírem do avião, mas também podem dormir descansadamente da posição que vocês mais gostarem, porque mesmo que se encostem o cabelo vai ficar bonito e intacto. Se quiserem descobrir como eu costumo fazer o meu ondulado, basta seguirem o tutorial completo clicando no botão que aparece no canto superior direito ou consultar a descrição. Check-in feito, bagagem arrumada, chegou a hora de escolar. Estamos a minutos de aterrar e portanto vou retirar a minha máscara de gel e começar a aplicar a minha maquilhagem. Aproveito para partilhar com vocês os meus essenciais de maquilhagem quando viajo, normalmente são sempre estes produtinhos que eu levo comigo e eu gosto imenso de maquilhar no avião porque não só dá um boost de hidratação à minha pele, que fica sempre mais chega como tinha referido, mas quando saio do avião assim chego sempre aos destinos com uma make-up on point para começar a explorar ao máximo e aproveitar todos os momentos estando no meu melhor. E este foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado destas dicas e é claro, não se esqueçam de deixar o vosso grande gosto e subscrever ao canal. Beijinhos e boa viagem! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau!